Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula, todos os alunos da EJA e você que não é da EJA também seja bem-vindo, porque quem está interessado em aprender sempre tem um cantinho, tem um espaço aqui na nossa aula, né? Eu espero que você esteja bem, que vocês estejam aí se cuidando nesse momento que nós estamos vivendo, que os cuidados têm que ser redobrados e que você e sua família estejam bem passando aí por esse momento, né? Porque a gente tem que ficar em casa, às vezes a situação está difícil, acaba sendo difícil para todo mundo, mas eu espero no fundo do meu coração que vocês estejam bem. E vamos continuar aqui na nossa aula remota, eu desse lado da tela e você aí do seu lado, mas sempre com aquela alegria e com aquela empolgação para continuar aprendendo, não é verdade? Então pega aí o seu material, já pegou o seu material? Quem já pegou? Parabéns, viu? Aluno aplicado que já chega preparado para começar a aula já com tudo pronto. Se você não pegou ainda, corre que ainda dá tempo de pegar o seu material. A nossa aula vai começar, já vou colocar aqui na tela agora, porque nós vamos começar a nossa nossa aula de matemática. E aí você gosta de matemática? Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas ela está presente na nossa vida, né? E aí a nossa aula já está aqui na tela. A aula vai estar aqui, apareceu, isso aí, muito bem, já colocou aí na tela a nossa aula. Por quê? Nós vamos começar, como sempre, com aquela mensagem para a nossa reflexão, né? E aí enquanto eu vou refletindo aqui, dá tempo daquela pessoa esquecida, procurar o seu material, seu lápis, seu caderno, porque hoje a gente vai trabalhar, viu? Nós vamos fazer exercícios. É, vai ter que escrever. Quando faltar a sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas. É, nem sempre a gente pode contar com a sorte, né? Mas a gente sempre pode ter a nossa atitude para mudar o destino, para mudar a situação que está acontecendo. É, não tive sorte. Todo dia a gente pode querer acordar ganhando na Mega Sena, mas se eu não ganhei, o que é que eu vou fazer? Vou ficar ali só esperando? Não, né? A gente tem que ter a atitude para mudar a situação e correr atrás daquilo que nós queremos, para fazer o nosso dia um dia melhor. Se a sorte não chegou para trazer aquilo que nós queremos, infelizmente, ok, né? Não aconteceu, infelizmente não aconteceu. Mas a nossa atitude é que vai fazer o nosso dia ficar cada vez melhor e nós conseguimos chegar, ter a determinação para chegar onde nós queremos, tá certo? Então é com essa mensagem que eu vou te receber hoje, dizer que é muito bom estar aqui com você e saber, fazer você saber que é um orgulho para mim estar aqui trabalhando com vocês aí, que são guerreiros e que não deixaram, não se deixaram abater pelas circunstâncias. Se você é o aluno da EJA, né? Que continua estudando, você já está mostrando que a sorte faltou, né? De você estudar no momento adequado, mas você está correndo atrás, já está aí mostrando a sua atitude, quanto você é determinado. Continue assim, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, com aquelas perguntinhas que nós começamos sempre. Você sabe fazer conta de menos? É a primeira pergunta aí da nossa aula. Você sabe fazer conta de menos? E qual é o nome dessa operação? Porque muita gente vai falar, claro, eu sei fazer conta de menos, sei fazer até de cabeça, mas qual é o nome dessa operação? Você sabe o nome da operação que nós chamamos conta de menos? Para fazer uma subtração, olha o nome dela aí, para fazer uma subtração, você precisa de calculadora ou você já faz até um cálculo mental? Ou você precisa colocar no papel, faz as bolinhas, aí vai cortando as bolinhas, riscando, ou faz tracinhos, ou precisa da calculadora, precisa escrever no papel? Quais são as estratégias que você utiliza para fazer uma subtração? O importante é que você entenda o conceito, as ideias da subtração, né? O algoritmo, a técnica, a gente vai aprendendo aí com o tempo na escola, a professora vai ensinando. Mas o importante é você saber a ideia da subtração. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa operação na nossa aula de hoje, sobre a conta de menos, a subtração. Pois é. Para começar, a imagem aí já mostra. A subtração tem essa ideia, né? De cortar, de tirar, apagar. E aí a imagem vem mostrando aqui, né? Que eu tinha seis flores, e aí tirei uma e fiquei com cinco. Ficaram cinco. E é exatamente isso. A subtração é uma operação básica da matemática. A matemática tem algumas operações que são básicas, que a pessoa tem que saber para poder se virar aí na vida. Algumas que são mais complexas, né? Nós aprendemos para aplicar em algumas profissões, para aplicar em algumas áreas, mas a subtração é uma operação básica que nós precisamos saber para nos virar no dia a dia, para utilizá-la no dia a dia. Ela está associada com três ideias. A ideia é de tirar, né? Como no caso ali da florzinha, né? Tinha cinco, seis florzinhas, tirei uma, ficaram cinco. Completar ou comparar elementos, né? Comparar quantidades. Então ela está associada com essas três ideias. Aí fala assim, conta de menos é para tirar. Não é só para tirar. Pode ser também para completar ou comparar. Para indicar uma subtração, utilizamos o símbolo menos, que é só um tracinho. E aí, se você faz uma conta toda bonitinha, você respondeu, botou a resposta certa, esqueceu de colocar o sinal, às vezes você pode ter errado a questão toda. Às vezes você pode perder ponto em uma prova. É, pode perder pontos em uma questão, porque você não colocou o símbolo. Então não se esqueça, o símbolo da subtração é o tracinho. E aí apareceram esses balõezinhos ali perguntando quanto falta e qual a diferença. Por quê? Quando uma questão vem perguntando quanto falta, é porque ela vem trazendo a subtração como uma ideia de completar. Por exemplo, quanto falta para encher o tanque? Então aí a gente vai ter que fazer uma subtração do total e do que já tem. Fazer uma conta de menos para saber o quanto falta. E quando ela vem trazendo a ideia de comparar, é quando quer buscar qual é a diferença entre duas quantidades. Ah, nesse mês foi tanto e no outro mês foi uma quantidade. Qual a diferença? Aí eu tenho que fazer uma conta de menos, uma subtração para saber qual é a diferença entre essas duas quantidades, entre esses dois números. Então aí é que vem essas ideias da subtração. Não é só tirar. Também tem a ideia de completar, quando pergunta quanto falta, quando eu quero saber quanto falta. e também comparar, quando eu quero saber qual é a diferença entre dois números. Então não se esqueça. Tirar, complementar e comparar são as ideias da subtração. Agora nós vamos conhecer os fatos básicos da subtração. São aqueles cálculos com números de um só algarismo, que podem ser realizados mentalmente e sem o auxílio do algoritmo. ou seja, daquela conta armada. Não precisa armar uma conta para resolver essas operações, esses cálculos. Por exemplo, se eu te pergunto, 9 menos 1, 5 menos 2, 8 menos 3, 6 menos 4, 7 menos 5, 9 menos 6, o que é que você faz? O que é que você é levado a fazer primeiro? se você já não sabe mentalmente? Você vai precisar colocar no papel? Talvez, né? Você pode até colocar no papel, umas bolinhas e cortar, ou você pode escrever o número, mais os fatos básicos são aqueles cálculos que nós podemos resolver, por exemplo, com os dedos da nossa mão. Ou seja, são os cálculos feitos com os números até 9, ou melhor, até 10, né? Que nós podemos utilizar os dedos da nossa mão para poder responder. Mas, nesse caso, além de nós entendermos o processo da subtração, nós podemos memorizar esses fatos básicos para conseguir resolver outras contas mentalmente. Memorizar esses números, essas continhas mais fáceis, vai nos ajudar a conhecer e compreender para resolver outros cálculos maiores. porque se eu sei quanto é 9 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5, quando eu pegar uma conta que tiver um número maior, eu vou saber. Por quê? Nós sabemos que os algarismos só vão de 0 a 9. Então, eu já sei que ali, naquela conta que eu estiver fazendo, que eu estiver calculando e resolvendo, eu só vou encontrar números de 0 a 9 na dezena, na unidade, na centena. Entendeu? Então, eu preciso, se eu souber os fatos básicos, vou ficar com mais facilidade, vou ter mais facilidade para resolver outros cálculos mais complexos. Então, vamos lá. Para memorizar os fatos básicos, eu posso construir uma tabela dessa aqui, uma tabela cartesiana, onde eu coloco aqui os números dessa mesma forma, eu construo aqui, e aqui eu coloco o sinal, que é o sinal de menos, o sinal menos, o sinal da subtração, e aqui eu coloco os números de 0 a 9 na primeira linha e aqui na primeira coluna eu coloco os números de 10 a 1. Aqui tem que ser na ordem decrescente, por quê? Porque eu preciso subtrair, né? Eu não vou subtrair do número menor do que o que já está ali. Então, para resolver, eu tenho que pegar um número daqui dessa primeira coluna e subtrair com algum número daqui dessa linha. Por exemplo, nesse caso aqui eu peguei o 6 menos 2 e aí o resultado vai ser o 4. 6 menos 2, está vendo? O sinal está aqui. Então, eu tenho 6 menos 2. Então, eu venho na linha do 6 e chego até a coluna onde está o 2. Então, eu vejo que o resultado vai ser 4. Então, aqui onde é o encontro dos dois números que eu peguei, eu vou ter o meu resultado. Ah, Prô, mas eu recebi uma tabela dessa mas estava vazia. Exatamente. Quando você recebe uma tabela dessa vazia você vai mentalmente ou você pode fazer o seu cálculo com as suas outras estratégias fazendo tracinhos, fazendo bolinhas em outro papel e vai colocando aqui só os números que foram os resultados. Ou esses números que estão aqui na parte cinza são os resultados. Então, o resultado de 6 menos 2 é 4. Vamos ver outro número agora. Agora, se eu tiver 8 menos 6 então, eu vou pegar aqui na coluna na linha do 8 e vou chegar até a coluna do 6. tá vendo? E vou encontrar o resultado que é 2. Então, 8 menos 6 é igual a 2. Então, você perceba que nesse encontro aqui eu vou ter o meu resultado. Assim como em outras tabelas dessas é assim que ela funciona. E se a gente considerar todas as subtrações que possuem o mesmo resultado nós observaremos que os resultados iguais estão dispostos na diagonal. Olha aqui, por exemplo, todos os que dão zero vão estar aqui na diagonal. o 8 menos 8 menos 8 vai estar aqui 9 menos 9 7 menos 7 6 menos 6 5 menos 5 estão todos aqui na diagonal. E assim por diante todos os que dão 1 os que dão 2 se você responder a sua e estiver assim então vai estar correto. e assim vai ficar mais fácil para você memorizar os fatos básicos da subtração. E utilizando essa tabela você construindo essa tabela e depois você pode consultar ela isso aqui é como se fosse uma tabuada antes a gente não tinha tabuada que era separadinho cada parte isso aqui funciona também como uma tabuada onde você pode chegar para utilizar para consultar a subtração as propriedades da subtração ou seja os padrões que ela tem também nós podemos conhecer a subtração ela não tem muitas propriedades porque como ela tem essa 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 ideia de tirar de comparar ela não tem muitos padrões que se repetem o único padrão que nós encontramos é que na operação de subtração o número zero é conhecido como um elemento neutro ou seja ao realizar a subtração entre qualquer número e o zero o número se manterá igual então se eu tenho seis menos zero eu vou continuar com seis então o zero não alterou nada aqui nessa operação o número continuou o mesmo por isso que ela é chamada de elemento neutro e essa é a propriedade que existe aí na na subtração a subtração não é comutativa assim como adição e outras ou seja nós não podemos alterar a ordem dos números pois nós teremos um resultado diferente se eu fizer por exemplo seis menos dois eu não posso trocar e colocar dois menos seis eu não vou ter o mesmo resultado né seis menos dois eu sei que é quatro mais dois menos seis eu nem posso né se eu só tenho dois eu não posso tirar seis então essa propriedade de comutação né de trocar os elementos de trocar as parcelas não pode ser feita no na subtração porque aí eu vou ter um resultado totalmente diferente agora nós vamos exercitar vamos fazer um exercício aí lembra que eu falei que era para você já estar com o seu caderno e o seu lápis e aí você já pegou todo o seu material se você não pegou é bom pegar viu porque nós vamos fazer aqui agora e utilizar aqueles fatos básicos que você aprendeu ali naquela tabela e que você deve já conhecer já deve saber para poder fazer as suas subtrações então o primeiro problema que eu trouxe diz assim Cristina comprou um cartão de passagens de ônibus com 34 passagens durante a semana ela gastou 12 passagens quantas passagens ainda restam no cartão de Cristina olha aí essa é uma situação corriqueira que acontece no nosso cotidiano e aí para resolver essa questão e saber quantas passagens ainda restam nós fazemos uma operação de subtração nós pegamos a quantidade que tinha e fazemos uma e tiramos a quantidade que foi gasto e aí nós temos quatro opções de resposta quatro alternativas qual dessas alternativas você acha que vai ser a alternativa correta ela tinha 34 passagens e gastou 12 para que você pode arredondar e fazer assim de cabeça para encontrar o resultado rápido qual dessas quatro dessas quatro alternativas você vai conseguir ou você vai você acha que vai ser a correta e aí já pegou o seu caderno lembra aqui tem que colocar número embaixo de número viu então em primeiro lugar nós vamos resolver aqui a unidade nós vamos fazer quatro menos dois então se eu tenho quatro e tiro dois tá vendo olha os fatos básicos aí posso fazer aqui na mão então tenho quatro tiro dois sobraram dois então eu escrevo lá embaixo tá escrevendo aí tá conseguindo acompanhar muito bem então eu tinha quatro unidades tirei duas unidades me sobraram duas unidades agora vamos para as dezenas eu tenho três dezenas e vai tirar vai subtrair uma dezena tirei uma tinha três dezenas vai subtrair uma dezena e aí quantas dezenas vai ficar aqui vamos de novo vamos voltar para os fatos básicos eu tenho três e vou tirar um quantas vão sobrar duas então vai ser quantas passagens ainda restam no cartão de Cristina restam quantas passagens 22 passagens então ela tinha 34 gastou 12 restam 22 passagens então é aí que eu quero que você entenda que talvez você esteja achando que aquilo que eu ensinei ali era muito fácil mas é isso mesmo toda caminhada começa com o primeiro passo e toda a escada começa com o primeiro degrau para você chegar nas contas mais difíceis você precisa aprender aquilo que é mais básico que é mais simples que são esses fatos básicos da subtração não tem não tem como eu saber quanto é 254 menos 127 se eu não souber quanto é 4 menos 2 quanto é 7 menos 3 entendeu e esses fatos básicos não tem outro caminho se não decorar 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 realmente nós temos que memorizar tem que estar guardado na nossa memória para quando a gente for fazer uma conta dessa já está na nossa cabeça é melhor do que por exemplo eu ficar ali fazendo bolinhas imagina se eu fosse fazer 34 bolinhas e riscar 12 bolinhas ia ter muito mais facilidade a possibilidade de eu me perder ia ser muito maior se eu fosse fazer isso e o tempo também que ia levar ia ser muito maior não é verdade? pois é por isso que existem essas estratégias de aprendizagem para que a gente faça as coisas com mais rapidez e seguindo essas técnicas vamos lá vamos lá que nós temos mais um exercício um garçom recebeu 157 reais de gorjeta foi boa a gorjeta dele né? 157 mas gastou 23 reais com transporte para voltar do trabalho deve ter voltado de aplicativo né? sobrou da sua gorjeta ou será que foi de táxi para gastar 23 reais? enfim o que aconteceu aí foi que ele tinha 157 gastou 23 3 qual é a conta que nós temos que fazer? conta de menos será que você fez aí já colocou aí no seu caderno? pode anotar aí essa mesma continha número embaixo de número nessa mesma direção não esqueça unidade embaixo de unidade dezena embaixo de dezena centena embaixo de centena a pro não vai ficar nada embaixo do um não porque o número 23 não tem centena e não esqueça de colocar o sinal viu? é muito importante a gente saber qual é a operação que está sendo feita ali então vamos lá a nossa continha aqui é de menos porque ela tem traz também a ideia de tirar ele tinha uma quantidade e tirou um pedaço tirou uma parte daquela quantidade e aí eu vou fazer a conta inteira do número inteiro cento e cinquenta e sete aí eu vou tirar o 23 não eu vou fazer unidade com unidade dezena com dezena centena com centena e aí aqui entram os fatos básicos que nós acabamos de aprender ali e que eu tenho certeza que você vai estudar e vai memorizar então se a sua pro colocar você para estudar tabuada de novo não reclame não estude se dedique para você memorizar porque vai te ajudar muito então eu tenho aqui as opções de resposta que são 180 157 134 e 100 reais né pode ter sido qualquer uma dessas aqui que foi o que sobrou para ele mas vamos lá primeiro aqui nós vamos pegar a unidade que vai ser 7 menos 3 nós com os fatos básicos nós podemos operar com os dedos nas nossas mãos então eu tenho 7 e vou tirar 3 vou diminuir 3 eita difícil 7 menos 3 então quantos só quantos dedos ficaram 4 então eu tenho aqui 4 então escreva aí embaixo você está escrevendo né eu não estou aqui fazendo papel esse papel de ficar aqui fazendo se você está escrevendo aí escreva aí no seu caderno também faça a continha junto comigo e aí você memoriza melhor ainda você aprende melhor ainda então o próximo agora nós vamos fazer a a casa das dezenas a classe a ordem das dezenas que vai ser 5 menos 2 então eu tenho 5 e vou 5 dezenas e vou tirar 2 dezenas então vou abaixar aqui os dois dedos e vai sobrar quanto? 3 então qual é o número que eu vou escrever ali embaixo? é o número 3 eu coloco aqui e eu já estou terminando de fazer aí a minha conta olha só que maravilha muito bom e com isso agora eu já vou para a para a ordem das centenas e agora o que eu vou fazer se um aqui está sozinho ora eu tenho 1 menos nada se eu não tenho nada aqui embaixo é 1 menos nada lembra que eu falei que o 0 é um elemento neutro aqui é como se tivesse um 0 não tem nada então eu tenho um 1 e tiro o nada eu continuo com 1 então o número que vai ficar ali é 1 e a resposta que eu vou marcar aqui na minha nas minhas alternativas vai ser o número 134 então o que sobrou da gorjeta do garçom daquele dia foi 134 reais o que será que dá para fazer com esses 134 reais hein dá para comprar um gás um botijão de gás pelo menos né então essa aqui é a conta de menos né a subtração que nós temos que fazer e a partir de conhecer os fatos básicos fica muito mais fácil resolver uma conta dessa se fosse um número maior que tivesse 6 casas 7 casas nós conseguiríamos também resolver aí não precisa ficar com medo quando aparece um número grande para você resolver não você só só fica só vai resolvendo de parte por parte a unidade dezena centena unidade de milhar dezena de milhar centena de milhar mas eu não vou ficar dando spoiler porque isso nós vamos aprender na próxima aula tá certo como armar as contas se eu não puder pegar como é aquele negócio de pegar emprestado é vocês lembram vocês sabem que existe isso não é aquela história de que tem que pegar emprestado pois é nós vamos nós vamos ver isso na aula que vem mas eu espero que vocês tenham entendido como é a subtração que tem essa ideia de tirar de comparar e completar e os fatos básicos da subtração que nós podemos resolver aqui nos nossos dedos resolvendo cada ordem aí de as ordens aí de cada cada um no seu lugar unidade com unidade dezena com dezena centena com centena e assim nós podemos resolver as contas com qualquer número então pessoal essa foi a nossa aula de hoje eu espero que mesmo sendo um assunto simples você tenha aprendido algo novo e que essa aula sirva pra você utilizar aí no seu dia a dia ou pra você compartilhar com alguém que você ajude o seu filho na tarefa de casa quem sabe não é? eu espero que você tenha gostado e que você fique com Deus até a próxima aula um abraço e tchau tchau Tchau